Ah, 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 não! Peraí, só pra me testar. Ah, cara, eu ia conseguir! Não! É injusto! É injusto! Aí vai o feijão podre. O Lucas diz que ele é melhor do que eu pra virar um ninja, cara. Isso mesmo. Eu vou ser o tartaruga ninja Michelangelo. Acho que é Michelangelo. Rafael. Eu não conheço nenhum. Ah, eu vou ver esse aqui, ó. O vermelho, ó. Eu vejo tartaruga ninja, às vezes, mas eu esqueço o nome de todo. Ó, eu sou esse daqui, galera. Ó, o vermelhinho ali, ó. E agora... Ó, 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 ó! Já teve um chamado aqui do vilão, velho. É, ó o vilão. Ó, vamos lá, Lucas. Vai ter uma batalha entre nós dois, cara. É, vamos. E a batalha é fazer um parcozinho aqui, tá, mano? Muito fácil. Não, você não consegue. Só eu que ganho vários. Ó, até chegar do outro lado. Quem chegar do outro lado é vencedor. Quem chegar do outro lado é vencedor. Ih... E eu tô indo, eu vou vencer do Lucas. Ai, ai, muito fácil. Ah! Você é ruim! Não! Você é muito ruim! Olha isso! Pode ser! Você ganhou de mim no parco. Eu queria ver se você ganhasse de mim no skatinho, então, cara. No skatinho de dedo. Nunca ganhou. Eu sou muito melhor. Muito ruim! Muito, muito, muito ruim! Deixa ele jogando ali, então, que eu já vou. Enquanto você tá aí, você aceita a competição de skate. É sério! Se você for melhor do que eu, você vai lá embaixo comigo agora e vai fazer uma competição de skate comigo, cara. Vamos lá! Vamos embora, então. Vamos ver se ele é bom mesmo. Vou ganhar de você fácil! Só que tem uma coisa, cara. O desafio não vai ficar desse jeito, não. Quem perder no desafio da manobra vai ter que comer um feijão podre, cara. Eca! Ó, tem feijão. Deixa eu pegar um aqui. Olha só esse daqui, gente, olha. De vômito. Esse aqui é de esteiro de ouvido. Ah, é. Esse daqui que é de vômito. Olha aí o de esteiro de ouvido. Olha o de vômito. Vai ter que comer o feijão de esteiro de ouvido, cara. É. Então, véi, vai aceitar o desafio? Sim. Não, vai ter que escolher assim. Para as partes iguais se confirmarem, pegue na mão. Beleza, então. Tá confirmado, véi. Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vamos ver se o Lucas vai conseguir fazer uma manobra radical mesmo, véi. É, eu vou. É eu versus o Lucas. Eu acho que é essa peça. Já achei a peça daqui. Ó, já montei a parte do cano também. Todo mundo sabe que os tartarugas ninjas é do esgoto, cara. É. Então aqui, ó. Olha lá, ó. Filé. Me falta mais uma parte. Ah, é, falta essa peça aqui. Aqui. É aí? Acho que é. Aqui. Ah, 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 ah. Eu sou o Harry Potter. Tananana. Deixa eu ver. Ah, é água, cara. Eu falei, tem um chapéuzinho meio do Harry Potter. Então. Ó, eu acho que aqui tá completo. Ah, mas falta isso aqui ainda. Esse foradinho aqui. Ah, mas daí é pra, tipo, abrir o esgoto. Tipo, abrir. Ah, é uma tampa de esgoto, véi. Aqui, ó. Você pôs errado, pera. Pera, tem que tirar aqui, ó. Tá colocando um montão errado. Ah, é verdade. Essa parada é aqui, ó. Aí. Vamos lá. Vai dar pra fazer um desafio da hora. Ó. Vou, ó, eu vou atravessar. Ficou da hora, amor. Tá ficando legal. Isso aqui é pra ir aonde, será? Ó, prontinho, véi. Não, não, não. Não, não. Vai começar a grande competição. Eu vou mostrar pro Lucas que eu sou o pro no skating, cara. No joguinho, pode ter ganhado de mim. Em alguns parkouros. Mas aqui eu não ganho, não. Não, 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 não. Ó, o primeiro vamos começar com essa rampa aqui, ó. Com essa rampa? É. Vamos ir com os três? Com os três, beleza. Tá, vamos primeiro com esse. Eu vou primeiro. Sempre ele tem que começar primeiro. Vai lá, então. Vamos ver se você vai conseguir fazer alguma manobra. Tá. Oh, eu te dou pizza. Sei que segui. Nem, nem, nem. Não vem com rouber o nosso... O nosso... O tartaruga ninja, não, hein. Vai. Não fez nada. Fer, deixa aí. Já foi sua vez, já foi sua vez, velho. Minha vez, dá aí. Deixa eu mostrar pra você como é que faz o negócio. Arreda pra lá, arreda pra lá. Gente, deixa eu mostrar pra ele como é que faz a manobra, ó. Tá aqui. Tem que puxar forte. Ah, mas ele deu o flipper. Ele deu o flipper. Não, não, não. Não, eu fui melhor. Ah, foi. Faz então. Com outros. Não, com esse aí ainda. Nós nem testamos ali na pista ali, ó. Aqui, nessa pista? Pode ser. Nessa pista? É, hoje. Não fez nada, cara. Ó, será que ele desce por aqui? É assim, ó. Ó, 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 gente. Ó que lindo, ó. Ó, da hora, velho. Foi boa. Deixa eu ver, deixa eu tentar. Ai, ai. Se eu conseguir também. Consegui. Um a um, um a um. Dá aqui. É, um a um. Eu vou tentar fazer ele subir essa rampa gigante aqui, ó. Aqui tem uma mega rampa gigante. Deixa eu. Ele deu a minha vez. Ah, mas se eu for eu que... Tá certo. Vai então. Toma aí. Vamos ver, galera. Ó, tá faltando a água aqui, ó. É, tá faltando a água. Já esqueceu a água. Arreda pra trás então, louco. Eu vou ficar de pertinho. Eu quero ver. Espera, olha só. Eu vou testar um trem. Ah, tá. Eu vou testar. Pronto. É isso. Posso ir? Vai. Ah, foi mesmo. Foi longe. É porque escorregou. Tenho que ir de novo. Não, não. Era pra você ter ajeitado, ó. Deixa eu mostrar pra você como se faz, ó. Pede. Pede. Olha aí, galera. Deixa eu mirar bem a rampa. Beleza, a rampa é aqui, né? Ah, mas ele deu um salto, cara. Eu vou. Vai lá. Tenda então. Tenda então. Quero até ver se o Lucas vai conseguir alguma coisa, galera. Por favor, vai lá, tartaruga. Agora que eu ouviu você falando que isso daqui faz as manobras. Ô, ô. Seu sortudo. Ô, ô, ô. Pera. Vai. Seu sortudo. Eu tenho que conseguir saber. Se eu não conseguir dessa daqui, eu já perdi, gente. Arreda pra lá. Maria, você não tem que errar. Você é sortudo demais, cara. Ele ficou em cima da negócio certinho, ó. Não, não. Eu já perdi, já perdi. Já perdi, tá bom, tá bom. Vou pegar o peito. Só uma vez, só. Calma, não acabou não, é? Ah, ah, não. Peraí, só pra eu me testar. Ah, cara, eu ia conseguir. Não. Que injusto. Que injusto. Ela não ia me ter conseguido, cara. Brincadeira. Eu posso escolher pra você? Aí, pega então, cara. Não, não sei. Tá bom, tá bom. Então, eu confesso, primeiro eu perdi. Vai, dá pra lá. Olha pra lá. Passa o feijão pra cá. Olha pra lá. Ó, vai, pega. Peguei. Deixa eu ver qual é o feijão que eu peguei. Ah, não. De vômito. Eu peguei o feijão de vômito, cara. Aqui, era pra ter valido a minha manobra. Porque a minha manobra foi e o moleque desceu, cara. Não valeu? Não. Pagando o meu desafio, aí vai o feijão podre. Lembrando que se chega a sua vez, eu vou escolher pra você. Ah, não. Tá certo. Eu enfiei a mão. Feijão de vômito. Não, cara. Tá gostoso. É, cacaio vago. É, é muito... Cara, parece quando dá aquele ácido no estômago e volta. É muito ruim. Sabe o bom? É. Acabou o de vômito. Sobrou ainda. Deu de vômito ainda. Ó, beleza. Paguei o desafio, cara. Pode ser dois? Não, um só. Ó, engoli. Ele vai ter que engolir também. Mastigar e engolir. Vamos lá. O próximo desafio agora é tentar fazer manobras entre os obstáculos com o tartaruga ninja. Quem não conseguir fazer essas manobras, esbarrar nos obstáculos, já perdeu. É. Vamos lá? Eu começo dessa vez. Tá. Beleza, vamos lá. Vamos lá, galera. Ele fala que esse negócio é de verdade, hein? Opa. Ó, vou ficar aqui pra defender esse... Esse caído da piscina? Aham. Olha. Opa. Bateu. Bateu em um, dois. Eu preciso controlar esse negócio, velho. Segundo, terceiro. Vai lá, vamos ver se você consegue. Volta, Renice. Vai ter que comer, hein? Calma, calma. Você não foi ainda. Vamos ver se o Lucas vai aqui na rua, né? Eu vou ganhar. Ele tá indo muito lento, hein? Nossa, passou na beirada. Ah, bateu, 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 bateu. Foi só em um. Mas bateu, hein? Deixa eu voltar. Não, mas eu ganhei. Calma, tem mais outra, velho. Tem que passar, ué. Mais um. É, vamos lá, galera. Por enquanto, empate. Vamos mais uma vez e ver quem vai dar. Quem vai dar a bola. Tem que ir rápido. Bateu, 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 bateu. 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 Beleza, vai lá, Lucas. Ó, tá marcado aqui, ó. Que bateu. Bati aqui, beleza. Vai lá. É, eu vou ganhar. É difícil manobrar ele, cara. Ó, eu vou até dar uma manobra grátis aqui, ó. Ih, vai. Ai, cara, com a cidade. Eu ia acabar com a brincadeira. Nossa, que manobra grátis. Bateu, bateu. Não, pera, agora eu tô tentando fazer. Ó. É eu mostrar como eu sou bom. Ó, ficou na hora. Realmente ficou na hora, cara. Coloca aí, vai lá. Tá valendo agora. Um, dois, que valendo. Ah, eu tenho uma ideia. Eita. Valendo, vamos ver, gente. Se ele passar pelos obstáculos, ele ganha, hein. Mas não vai ganhar, não. O que vai bater? Vai bater, vai bater. Ai, não, não. Vai bater aqui, vai bater aqui. Não! Isso! Ganhei. Vai ter que tomar outra bola. Peraí, eu acho, para falar a verdade, era só um, era só um, só um, acabou. Não, 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 não. Só um, acabou, acabou. Não, não precisava de um, não. Vai. Não precisava. Vamos lá, então, né, galera. Eu sou um camarada que cumpro com meus deveres. Agora eu vou escolher. Não, não, eu tenho que ir à mão. Não, não, não. Pode sacudir. Eu ia fazer isso para você, cara. Porque eu escolher, eu ia escolher o pior para mim. Olha para lá. Não, para lá. Olha. Pode escolher. Não, 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 não. Escale. Ah, tá. Peraí, peraí. Saculei, eu não vou olhar, não. Ó. Pode ir. Você tem que pegar um, a mão foi da hora aí, você tem que pegar isso. Essa mão está fedendo, cara. Tira a mão daí. Ó, peguei, peguei. Peguei, peguei. Segurei. Ah, não, não. Ele colocou aqui. Injusto. O feijão, deixa eu dar uma olhada aqui. O cara. Tinha um de maçã verde ali, mano. Pode comer. O feijão podre de novo. Toma aí, velho. Se querer, eu te dou uma boa aqui. Não, quer não. Ah, cara. Essa aqui é boa. Cara, que... Ah, que dor de vômito. Ah. Tá bom. É muito ruim, cara. Tchau, gente. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.